Hello, hello seus lindos! Olha só para tudo que Natália deu a louca. Lá no meu Insta, se você ainda não segue, eu postei vários vídeos, hashtag Look na Cardoso, com tutoriais, passo a passo, de coisas muito legais pra vocês usarem no dia a dia. E a primeira leva, a primeira série, foi sobre lenço, gente. Então tem várias dicas de vocês usarem no dia a dia, no cabelo, penteados, no corpo, enfim. Então resolvi trazer aqui pro canal esse compilado dos primeiros vídeos pra vocês se inspirarem e arrasarem mútil. Então, roda aí! Tchau! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.